Saudações a todos os telespectadores do canal do YouTube Nelly Gimus. Este é o programa Artes e Letras, mais 258. Hoje temos o prazer de receber, para um dia de conversa, o grande cantor moçambicano, Key Novela, a quem desde já agradecemos a presença. Key, tudo bem? Tudo bem, Manoel? Aqui está tudo bem. É, também. Muito obrigado por me receber. Para quem não sabe, meu nome é Key Novela. Primeiro, parabenizar pelo canal do YouTube, pelo programa. É algo muito diferente e acho que Moçambique está a precisar de algo assim, do gênero. E estou aqui para responder qualquer tipo de questão e para apresentar para o povo, para quem não me conhece, quiser. Obrigado. Antes de mais, quem é Key Novela? Key Novela é o músico, o compositor. Eu faço músicas de intervenção social do estilo Mara Benta e canto na minha língua materna, que é o xangana. Tenho um outro tema, que lancei no ano de 2018. Uma bateria nítica e símbia, acho que é um tema que está sendo muito tocado. É um tema que acho que as pessoas conhecem, mas apenas não conhecem a cara, o autor da música. Então, isso é o Key Novela. E prometo, sou um artista que prometo, que está a trabalhar e prometo trazer mais músicas para o povo. Mas como é que o Key Novela entra para o mundo da música? Exato. Eu entro no mundo da música quando estava na minha, acho que era décima classe, no ensino secundário. Exato. Quando decido fazer hip-hop com os meus amigos, éramos um grupo de três rappers, tudo começou do hip-hop. E depois decidi abraçar outros estilos quando entrei na faculdade, quando comecei a investigar mais da música, comecei a trabalhar naquilo que é a minha voz. E comecei a cantar, para além do rap já começava a cantar. Comecei a do R&B. Depois do R&B comecei a fazer algumas quezombas, que é o estilo que estava a bater no momento. Estou a falar de 2017, 2018. Mas, nos meados de 2018, tentei trocar de estilo, porque eu já trazia uma mensagem diferente. Fazia música de intervenção social, era algo novo para mim. E como eu sou falante do Xangana, então comecei a fazer o estilo Mara Benta, que eu acho que me identifiquei, não é? E é o estilo que eu estou a fazer até agora. Mas depois dessas voltas todas, esses estudos, estilos musicais, como é que termina na Mara Benta e qual é a sensação de fazer Mara Benta tão jovem assim? Exato. Por acaso, essa é uma questão que muitos fazem. Porque às vezes as pessoas olham para mim e dizem que, pá, tu já tens a aparência ainda do rapper, do R&B boy e tal. Mas eu quis trazer algo diferente, eu quis mostrar que a Mara Benta não pode ser só dos velhos, os mais velhos, ou os mais, aqueles que chamamos da vela guarda. A vela guarda, né? Vem exemplo de muitos outros artistas que decidiram abraçar esse estilo em 2018. Eu acho que muitas pessoas começaram a abraçar o estilo e não quis fazer diferente. E quando eu faço a comparação também dos outros países, como a África do Sul, Tanzânia, eu por acaso vivi na Tanzânia e bebi muito lado do estilo africano e eu vi que nós, os africanos, é que devemos representar aquilo que é o nosso estilo, o característico. E aceitei a ideia, vim mesmo por mim mesmo e acho que está a dar efeito. Por acaso, as minhas músicas Mara Benta são mais populares do que aquelas que eu fiz anteriormente. Em outros estilos. Exatamente, as pessoas estão a gostar e pretendo continuar e não parar por aqui. Mas quais são as tuas maiores influências artísticas no mundo da Mara Benta? No mundo da Mara Benta, falo de Eugênio Mocabelo. Eugênio Mocabelo? Exato. Ele, gosto de, timbre da voz dele e muitos que conhecem a minha música sempre me confundem com Eugênio Mocabelo, dizem que sou o Eugênio Mocabelo da nova geração. Da nova geração, ok, ok. Exato. Isso é bom. Exatamente, a ideia era essa mesmo. Trazer aquilo que é antigo para uma nova geração, para os dias de hoje. Falando do que acontece hoje em dia, assim como os old schools, os da Vela Guarda falaram do que acontecia daquela vez. Então, falei do Eugênio Mocabelo, mas também do meu tio, que é o irmão da minha mãe, que Deus já tem, que é o Avelino Mondano. Avelino Mondano é teu tio. Opa, 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 opa. Ok, isso é bom. Exato, a minha mãe é Mondano e ele também é Mondano. Saíram da mesma mãe, ele também me influenciou a gostar desse estilo. Por acaso, quando eu estava a fazer hip-hop e tal, eu nem escutava até as músicas dele, mas depois de um tempo comecei a ouvir as músicas e deu aquela curiosidade de tentar fazer aquele tipo de coisa. Então, e é um orgulho também para a família ter uma continuidade daquilo que ele começou. Ok, mas ele teve a oportunidade de escutar alguma Marabenta, tu infelizmente não? Não, ele não teve a oportunidade de ouvir nem uma música minha, porque ele morreu, acho que eu ainda era criança. Era criança, ok. Falo da Neyma, gosto muito da Neyma, é uma artista que eu sempre adivorei. Ela também, antes de fazer a Marabenta, também fazia estilos diferentes, tipo a passada e o R&B. Falo também, não vou estar aqui a ser muito orgulhoso, gosto muito do Baca, exato. Não vai estar aqui a ser muito orgulhoso? Estarei a ser orgulhoso como assim? Exato, por quê? Porque às vezes as pessoas me comparam com o Baca. Ok, ok. Sempre que ouve a minha música, tentam comparar, tipo a Baca é melhor que ele, ele é melhor com o Baca. Mas eu sempre aceitei que eu admiro o Baca. Já estiveram juntos, já fizeram algum intercâmbio cultural? Por acaso não, mas trabalhamos com o mesmo produtor, que é o OneLaser. OneLaser. Exatamente, mas as pessoas aqui criam esse tipo de... De especulações, não é? Exatamente, mas não há nada contra um e o outro. Gosto do Baca, gosto do Mr. Paul, gosto da Marlene, são muitos artistas. Mas eu escuto tudo que é música moçambicana e, yeah, exatamente. Não tenho artistas meio internacionais que eu admiro muito. Vou falar do Diamond Platinum, Diamond Platinum, é tanzaniano, não é? Exatamente. Ok. Exato, é um dos artistas internacionais que eu me inspiro. Mas em Moçambique são esses que eu mencionei e, yeah, é só isso. Mas no meio de tantos artistas que fazem marabenta da nova geração, só admira genses. Por quê? Os outros não fazem bem, como deve ser. Não, 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 por acaso. Ou seja, vamos reformular a questão. Quais são os artistas que tu não admires fazer marabenta? Que na tua... Não, isto não é para criar polêmica. É uma questão, isto é uma conversa aberta. Exato, exato. Quais são os artistas que tu achas que não deviam continuar a fazer marabenta? Pelo menos três só para aquela coisa. Não vou estar aqui a criar intrigas, mas vou ser sincero. Não, 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 há liberdade de expressão. Exato. Eu acho que o Oliver Style devia mudar de estilo. Já, porque acho que a marabenta já não está muito para ele. Ele voltou em peso, não é? Já, eu acho que o Oliver Style devia trocar de estilo. Eu acho que a marabenta... Ele está a tentar fazer o que Mr. Paul faz, mas não está a conseguir. Talvez se ele fizesse a marabenta, mas do jeito dele. O que estraga muito os artistas é que eles, em vez de serem originais naquilo que eles fazem, querem imitar os outros. Imitar os outros. E querem tirar o lugar dos outros. Em vez de criar o seu próprio espaço. Porque no mercado musical temos espaço para todos, acredito eu. Exato. Mas o que acontece é que os artistas não querem. Não, eles querem estar no estilo, no lugar do Mr. Paul. É impossível. É impossível. Cada um tem o seu espaço. Falaste, vou falar dos top 3 marabentistas. Que deviam desistir, não é? Exatamente. Desistir da marabenta. Não pode ser da música, mas tentar outros estilos. Exatamente. Falei do Oliver Style. Eu acho que ele devia trocar de estilo. O Ray X, grande rapper, mas quando ele voltou com a marabenta eu não lhe entendi. Ok. Exatamente. É um grande rapper, mas na marabenta eu não cheguei a lhe sentir. E acho que é só top 2. O resto está, 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 está. Então, de uma forma resumida, só para os telespectadores aí em casa estarem a par, na opinião do K-Novela, o Ray X. Exato. E o Oliver Style deviam parar de fazer marabenta e tentarem outros estilos. Outros estilos, eu acho que temos muitos estilos, não só características de Moçambique, mas não estamos livres de fazer qualquer tipo de música. Exato. Por mais, se eles estão, por exemplo, o Ray X está cansado de fazer hip hop pode fazer um outro estilo de música, a não ser a marabenta, porque eu não lhe encontrei. Não consegui me ver o Ray X na marabenta. É certo. O Oliver Style, grande artista, gosto muito dele. Até quando ele lançava aquelas músicas, tira-ropa, todo mundo curtia, mas eu tenho marabenta de lançar agora, não necessariamente não. Não, não desistiu. Exatamente. Eu tenho o ouvido meio apurado, não vou dizer que sou muito especialista na música, mas eu não consegui. Acho que muitos partilham, na minha opinião. Ok, ok. Vamos ver os comentários depois. Mas agora, voltando àquilo que é a tua carreira, quais são os planos para este ano e para o próximo, tendo em conta que isto já está quase no fim? Exato. Este ano lancei a música, a minha maior recente, que é a música Biscato. Biscato. Exatamente. Biscato não faz muito de uma bateria anti-símbio. São músicas de intervenção social que falam de profissões marginalizadas, de pessoas que são excluídas na sociedade, mas são temas que sensibilizam as pessoas a valorizarem qualquer tipo de atividade que as pessoas fazem. Independente do que fazem, temos que aprender a valorizar este tipo de trabalho. Exatamente. E motivar os jovens que, independente do que fazes, tens que ter amor no que fazes desde o momento que faças com humildade. Humildade. É tudo certo. Exatamente. Este tipo de mensagem que eu estou a trazer no momento. Tem o vídeo da música Biscato, já está sendo trabalhada pelo PEC PSD, de já mandar um abraço. Antes do ano terminar, nós vamos lançar a música. E próximo... Aliás, vamos lançar o vídeo. E próximo ano, trago aí o meu álbum. Não vou adiantar o mês e a data, mas... só adiantar a todos os meus seguidores e fãs que venha aí uma boa coisa. Trazes uns temas interessantes nas tuas músicas, aborda os assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. teve a oportunidade de ouvir e ver o vídeo da música, uma bateria, que já recomendo a todos. Vai passar no final da entrevista o vídeo. Como é que foi fazer essa música? Como é que foi a inspiração? Como é que tudo surgiu? Exato. Uma bateria anti-semi exprime nos jovens que nós conseguimos ver diariamente nas nossas avenidas, nas nossas ruas, a recolherem baterias estragadas e ferros para uma certa reciclagem que, através daquela reciclagem, eles acabam ganhando algum trocado. Não é? Eu não sei exatamente qual é o fim, não é? Mas consegui perceber que com aquilo eles conseguem sustentar as suas famílias, conseguem se alimentar diariamente e é um trabalho que não é incluído socialmente. É um trabalho que as pessoas olham como última opção. Exato. Então, logo que eu vi isso e comecei a analisar por que é que eles estão a fazer isso e decidi contar uma história exatamente do que vem por detrás daquele jovem. O que levam aqueles jovens a fazerem esse tipo de atividade? Então, inspirei-me no que eles dizem diariamente, mas a patria não tinha sim viajava além. Então, transformei isso numa música contando uma história do que está por detrás daqueles jovens e procurei o Enleiza. Enleiza fez o instrumental, fomos ao estúdio, gravamos a música e está a ser um sucesso. Deja agradecer pelo feedback. Até agora não recebo, não paro de receber mensagens, chamadas. O meu WhatsApp está sempre com mensagens novas. exatamente, dá para avisar pela música. Há pessoas que escutam música neste ano pela primeira vez. Lanças há quanto tempo? Já em 2018, acho que em agosto. Em agosto, ou pouco. Exatamente, agosto de 2018. Mas até hoje há pessoas que a música parece nova. Parece nova. Exatamente, o feedback que eu recebo. Parece que é uma música nova que eu lancei há semanas atrás ou há dias atrás. Então, é uma música diferente, eu acho que é uma música que vai ficar para sempre.